Opa, bom dia a todos aí. Como é que vocês estão? Estou recordando aqui agora cedo e eu queria perguntar a vocês aí sobre custos e investimentos. O que você acha das ferramentas novas de cursos para você? É custo ou é investimento? Por que eu falo isso? Eu tenho uma cidade aqui no Rio de Janeiro, aqui perto de Nova Iguaçu, em Belfor Roxo. E eu tenho mais ou menos ali uns 20 clientes, mais ou menos aqui em Belfor Roxo. E eu tive um pensamento assim, desses 20 clientes, dois investem em tudo. Os caras compram a J-Cid, compram programas, investem em cursos. Então eles estão criando investimento, correto? Agora pensa comigo. Quando o cara bota na memória dele tudo que ele acha que ele não deveria comprar porque é custo, ele não cresce. E aquele cara que ele pensa em comprar as coisas e ele coloca como se fosse um investimento, ele cresce. Agora vem a pergunta. Isso acontece aí com você? Acontece na sua cidade? São quantos que conseguem trocar J-Tag de bateria, de Face ID, quantos conseguem fazer reparos em iPhone, quantos não reparam, acham muito difícil, quantos fazem processador, quantos não fazem. Aí você vê quem é que investe e quem acha que é custo. Show?